E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês. Hoje esse vídeo vai ser um vídeo de ensinamento. Vou estar mostrando pra vocês como é que faz a montagem de um portal ou um batente de porta. Vou estar fazendo a montagem desse portal pra vocês aí. Vou estar mostrando passo a passo como é que faz, de jeito mais fácil, você está montando um portal. Ele vai aqui nessa vão de porta aqui. Vou mostrar aí pra vocês quanto que vocês tem que deixar da parede. Então quanto que vocês tem que deixar da parede aqui. Faz um passo a passo legal pra vocês aí. Pessoal, mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí pra deixar o like aí, tá? Pra deixar o nosso canal. Porque eu tenho uma meta aí de 100 mil inscritos esse ano aí. Primeiro vídeo do ano. Ensinamento pra vocês aí. Faz um passo a passo muito legal aí pra vocês aí. Então acompanha o vídeo aí. Deixa o like. Vamos lá. Então pessoal, que é nós vamos começar a nossa montagem do nosso portal agora. E vou fazer uma montagem sem frescura, pessoal. Do jeito que eu trabalho todo dia, tá? Não vou ficar inventando moda aqui pra dizer que eu trabalho de jeito que é normal. Que não vai ser o jeito que eu trabalho. Vou fazer aqui o passo a passo do jeito que eu faço. Todo dia que eu vou montar um portal desse, tá? Primeiro, nós vamos cortar o tamanho desse portal com 2 e 12. Por que 2 e 12? Porque eu deixo 2 e 12. Porque 2 e 10 é o tamanho da porta. 1 centímetro e meio é pra cerâmica. Que nós vamos cair em cima do contrapiso agora, né? Aí 1 centímetro e meio é pra cerâmica. E meio centímetro é pra ficar o reajuste da porta, do chão, né? Aí eu vou colocar 2 e 12. 2 e 12 certinho. Aqui que tem o segredo. Pessoal, olha. Eu tive aqui... 4 centímetros pra fazer o encaixe. Bate o quadro. E aqui vai ter o segredo aqui, pessoal. Aqui, você tem que medir desse risco e do outro risco. Eu vou fazer... Essa porta seria de 80. Então eu vou medir com 79. Pra fazer o outro encaixe. 79 aqui, ó. Eu deixo mais 4, outra. Eu vou cortar aquele aqui agora e depois vou falar pra vocês. Para a medida aqui certinho e por que essa medida, tá? Esse encaixe tem que ser feito, ó. Ele tem que vir aqui pra seguir aqui, ó. Fazer esse corte aqui. Entendeu? Aí dá aqui e aqui, pessoal. Esse corte aqui tem quase 79. Eu deixo um pouquinho menos 79. Ó. Quase 79. Por que que eu deixo 79? Porta 80. Porque quando eu tenho esse... O outro portal aqui. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês certinho aqui, ó. Vou pegar aqui pra fazer a montagem dele. Ele vai aumentar um centímetro pra cá. A parte do porta. Aumentar um centímetro. E do outro lado, um centímetro. Aí depois de montar, vai ficar com 80, quase 81. 80.6.7. Ele fica aqui, né? Que fica bom. Que esses 7 milímetros aqui é pra você trabalhar com a porta. 6 milímetros a mais, já fica top. A porta 80. Você faz com 80.6. Pra você trabalhar com a porta dentro. Não sei se você tá fazendo encaixa em todas as drogadizze. Nem entrar na faixa da fechadura. Tá? Então agora eu vou montar ele ali. Vou pegar vocês. Aqui nas costas, aqui é a porta das costas do outro portal. O que eu vou pegar? Isso é pra massa segurar. Na parede. Tá? Vou pegar uns pregues assim, ó. A pregues meio travessoso, assim, meio deitado. A única pregues assim é a massa, porque senão ele fica mais fácil de sair. Então você prega ele... A pregues meio travessoso, assim, meio deitado. A pregues meio travessoso, assim, meio deitado. A pregues meio travessoso. A pregues meio travessoso, assim, meio deitado. vou segurar o portal do aparelho parte que eu uso um prego 19x42 e aqui agora vou usar um 17x27 e agora já tem que ficar na medida 80 Ó, sim. O portal está pronto, agora só vamos montar em um local esquadregado Olha como ele fica, fica assim, esse é o portal, nos quadros, põe o quadro aqui, se você preste atenção como é que é nos quadros, certinho né, agora vamos montar ele ali agora, põe a nós aí, então pessoal, é isso aí, agora vamos montar ele aqui e vou falar para vocês, eu não juro que vou ficar dessa faída aqui, olha aí pessoal, montadinho, aqui eu ponho aqui as cunhas ali para segurar ele para ele não sair do plumo, ele está montado, montadinho, agora nós vamos chumar ele com cimento e aqui pessoal, eu vou usar uma vista de 5 centímetros, depois acabaram né, aí o que deu aqui, deu 6,5 aqui ó, mais de 6,5 um pouquinho, aí aqui vai a cerâmica, 1 centímetro, 1 centímetro e pouco, vai a cerâmica com esse aparelho aqui, vai ficar para trabalhar a vista certinho aqui ó, a vichinha né, você tem que deixar a largura para trabalhar a vista aqui, porque se você deixar muito apertado, depois a vista no caso tem que estar cortando a vista, aí sim, agora eu vou chumar e depois eu venho finalizar o vídeo com vocês aí tá, vou fazer ó, a massinha ali, vou chumar aí, olha aí pessoal, chumado já ó, aí esses acabamentos aí a gente faz depois com, depois que secar, a gente tira essas madeiras, faz o acabamento, no reboco, faz o acabamento, pedi aí, a portada tá chumada, agora só esperar secar, tirar esse rifa e refazer o acabamento aí, aí ó, show de bola velho, é isso aí pessoal ó, mais um vídeo no canal aí, sei que não se inscreveu até agora, se inscreva no nosso canal para ajudar o nosso canal aí, não custa nada né, dá essa força para o nosso canal aí, deixa o like para nós, fui!